Um dia você vai procurar por mim Arrependida me pedindo pra voltar A gente só dá valor depois que perde um grande amor E amor igual ao meu é difícil de encontrar Um dia você vai procurar por mim Em busca de um ombro amigo pra chorar Na hora que a solidão desiludir seu coração A saudade vai fazer você lembrar Que era isso Um abraço quente em noite fria Que era isso Um abraço quente em noite fria Um abraço quente em noite fria